Olá, eu sou a Cris Silva, do Ateliê Cris Arts, e hoje, usando a minha Mimistamp, eu vou montar um projetinho lindo com vocês. Pra isso, eu vou precisar aqui das minhas impressões, a minha Mimistamp, e eu vou usar também esse BOPP texturizado glitter da Mim. Gente, ele dá um efeito maravilhoso no nosso trabalho. Então, vou montar com vocês aí algumas caixinhas, alguns itens. Já separei algumas coisas aqui também, que eu cortei na minha Portrait 4, que são as caixinhas, marca-páginas, que eu vou decorar, usando aí essa arte linda, que tá disponível aí pra vocês baixarem e usarem. Então, vamos lá, ligar a nossa Mimistamp e montar aí o projetinho. Aqui eu vou ligar e vou deixar ela na posição 3. E assim que ela aquecer, a gente vai fazer a laminação aí desse projetinho lindo, pra depois partir pra montagem. E pra fazer a laminação, eu recortei um pedacinho do meu BOPP, que é esse com glitter. Ele é lindo, texturizado, e deixa aí os nossos trabalhos super caprichados, tá? Assim que eu coloco aqui, eu coloquei, aproveitei aqui só o espaço mesmo que eu preciso onde tá a minha arte, deixo nas marcas de registro, porque eu vou cortar lá na minha máquina depois. Coloquei dentro da capa protetora. É importante usar a capa, tá, gente? Não pode passar o seu papel com BOPP lá na sua Mimistamp sem usar a capa protetora. Essa capa já acompanha, vem na máquina, mas ela também é vendida no site separadamente. Então, agora eu vou fazer a laminação. O calor aí da Mimistamp vai fixar o meu BOPP aí na minha arte. Vamos aguardar. Aqui a laminação já foi feita, e agora eu só vou recortar. Você também pode recortar aí com estilete e régua, mas eu vou levar lá na minha máquina pra fazer o corte. Daqui a pouco eu volto pra gente fazer a montagem desse projeto lindo, que já tá com efeito, com brilho aqui, ó, maravilhoso. E agora que eu já fiz aí a laminação da minha arte, a gente vai montar aí esse kit bem fofo, com o tema aí O Amor Mora Aqui. Então, é bem fácil. Eu já tinha cortado algumas coisas lá na minha máquina. A gente vai apenas fazer aí a colagem desses itens. E aqui eu montei o marca página. Aqui eu posso vir com a minha prop, vou fazer um furo aqui e vou colocar o ilhós, ok? Vou fazer um furo aqui. Vou usar esse ilhós de flor rosifíca que você encontra também lá na loja da Silhouette Brasil. É muito fofo. Vou prender aqui, ó. E vamos fechar. Prontinho. Se você tiver aquelas correntinhas, você pode prender aqui uma correntinha ou usar algum outro item aí pra poder decorar o seu marca página. Vai ficar dessa forma. E pra montar esse outro item aqui, que é um porta-chá, eu vou apenas vincar todas as partes. Pra isso, você pode usar aí uma dobradeira, uma espátula, só pra poder fazer esse vinco. Porque ele vai ficar dessa forma. E a gente agora só vai decorar, ok? Então, pra isso é a mesma coisa. Eu vou passar a cola e a gente vai posicionar esses itens aqui nessa embalagem, que é o porta-chá. Só centralizar. Todos esses papéis são papéis da Mimo, que você encontra também lá no site da Silhouette Brasil. E aqui eu já colei todas as partes e a parte de dentro também. Essa partezinha fica aberta, que é pra você colocar um sachê de chá, tá? Ou se quiser colocar também um dinheirinho aqui pra dar de presente pra alguém. Você também pode colocar uma outra mensagem aqui. E essa daqui que eu coloquei atrás, você também pode colocar aqui ou escrever à mão. E assim ficou aí a nossa embalagem de porta-chá. Mas o item lindo, feito aí usando esse B.O.P.P. glitter texturizado da Mimo, que é muito fofo. Vamos montar outra parte agora. E aqui eu tenho a última peça aí, né, desse nosso combo. Também é uma caixinha. E eu vou posicionar aqui todas as peças que nós fizemos aí a laminação. E fazer também a colagem pra montar aí essa caixinha. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E agora, com todos os detalhes já colados, a gente vai começar aí a montagem da nossa caixinha. Passando cola. Vou iniciar aqui pela parte de baixo, que é a base. A gente vai passar a cola branca aqui, espalha bem. Faça a mesma coisa do outro lado. E vou fazendo essa colagem aqui pra montar aí a minha caixinha. Segura um pouquinho, até que fique tudo bem colado. E essa aqui vai ser a parte de cima da minha caixinha. Agora que eu colei a parte de baixo, eu vou colar aqui as laterais. E aqui a minha caixinha já está colada. E eu já posso fechar. E olha que gracinha que ficou essa caixinha feita no papel craft, né, e decorada aí com esse papel onde eu fiz a laminação usando o BOPP. E assim ficou o nosso kit. A caixinha, que você pode colocar aí um bombom, alguma lembrancinha, algum mimo. O porta-chá. E o marca-página. Tudo feito aí com muito carinho, usando a minha Mimistamp. E se você gostou, já entra lá no site da Silhouette Brasil e garanta hoje mesmo a sua Mimistamp. Tchau, tchau.